Pois é, depois da lanterna do Polo, agora a gente vai fazer essa lanterna do Gol, aquele detalhamento geral com o Black Piano. Mas antes disso, curta e compartilhe e nos segue para mais conteúdo. E o procedimento dessa lanterna foi justamente fazer a atualização para deixar essa lanterna mais bonita. Como o Gol é um carro que você pode personalizar do seu jeito, as linhas favorecem muito. Nesse caso, nosso cliente optou em dar uma mudada na lanterna, aproveitando e fazendo o mascaramento, dando esse realce aí que você está vendo com esse destaque. Gostou desse vídeo? Não esquece de curtir. Olha se não vale a pena você dar um destaque no seu carro e uma lanterna faz toda a diferença.